Estamos vindo para a rua Açarino do Inpecto, lá na segunda companhia do 24, onde os populares detiveram o indivíduo aí na clássica de roubo. É uma operação de risco em cima do fato, Landela. Acoperou o trabalho dos policiais militares do vigésio no parque do batalhão. A equipe se desloca com rapidez. A população pegou ele é armado, mano. Informações vão chegando via propão, Landela. O indivíduo foi preso, é armado. Tenente, já chegamos no local, né? Positivo, chegamos no local aí. Olha só aqui as equipes que detiveram o rapaz. Vamos mostrar aqui, Landela. Olha só, a população aqui na rua. Acabou caindo. Você já tem passagem pela polícia? Você já cometeu roubo aí? Como é que é a situação? Imagem das câmeras de segurança do circuito da rua flagraram a abordagem do meliante e a reação da vítima. O rapaz de preto parte pra cima do ladrão que está na moto. Os dois entram em luta corporal. Nesse momento, a namorada do rapaz pega a arma do ladrão que caiu ao chão. A vítima dá um mata-leão no bandido. Os vizinhos constatam a cena do roubo e chamam a polícia. O morador se aproxima e tenta imobilizar o criminoso. Após rápida ação da vítima e de moradores do bairro, o criminoso acabou detido. Nós estávamos em patrulhamento nas proximidades aí quando o Poconho radiou o indivíduo praticando roubo por essa via. E quando chegamos pelo local, o indivíduo já havia sido detido por populares aí. E aí fomos averiguar a motocicleta. Ele estava com essa moto aqui, Cabo? Isso, ele estava com essa moto. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui o cabo curtado, meu Deus, olha só aqui. Essa aqui é a moto do indivíduo? Olha só aqui. A motocicleta aqui estava com um emplacamento adulterado aí, tentou fazer uma adulteração. Essa placa não é dessa moto, tá? Essa moto foi um produto de roubo aqui na nossa área mesmo, conforme pesquisa via Copom. E inclusive o indivíduo praticou diversos roubos antes de chegar nesse local. Cabo, ele vai tentar praticar um roubo nesse local? Nesse local também. O indivíduo estava armado? Estava armado com o meu cobre. Olha só aqui a arma, Lordeela, olha. Calibre 38. Numeração aí suprimida, tá? Numeração suprimida. Inclusive estava municiado aí, olha. Seis munições intactas. O indivíduo vai ser encaminhado para onde agora, Cabo Curtado? Agora o indivíduo vai ser encaminhado até o terceiro DP para conhecimento e apreciação do delegado de plantão. Vítima A gente estava vindo lá de cima e ele veio já seguindo a gente. Aí quando a gente entrou a gente já percebeu que ele tinha seguido. Aí ele veio até o final. Quando ele veio aqui ele já veio colocando a arma na nossa cara. Aí foi quando o meu namorado teve uma cena que ele foi falar que o celular estava na sacola e ele tipo colocou a arma na cintura. E aí foi quando ele teve um desliz, meu namorado conseguiu pegar ele pelo pescoço e imobilizar ele no chão. Então o meu namorado conseguiu reagir então, né? Conseguiu reagir. Aí eu peguei a arma e joguei dentro do nosso portão e aí ele conseguiu segurar ele no chão, ele e a população. Muito medo nessa hora? Muito. Fiquei super assustada porque, querendo ou não, ele colocou a arma na nossa cara e ele deu uma coronhada ainda do meu namorado nas costas. Pegou o meu namorado do celular. Falou que ia matar a gente. Pediu até a senha do meu celular porque ele queria mesmo era mexer e levar embora. O senhor acabou de consultar o aplicamento da moto e aí via Copom, né? Exatamente. E o Copom retornou que a moto é produto de roubo na nossa área aqui e em data anterior. Vítima Ele chegou a anunciar o assalto pra você? Ah, ele não falou que era assalto não, mas já pediu o celular direito. Quando eu perdi, eu perdi o celular com a senha pra celular. Ele chegou a sacar a arma na hora? Já veio apontando na cara dela. Apontando na cara dela, ela afrontou o senha e falou, viu o celular. Aí eu falei, tá aqui o celular, pode ficar tranquilo quando é o celular. Aí eu dei na mão dele, ele guardou a arma. Quando ele guardou a arma, ele botou o capacete as duas mãos pra cima. Já levantou a mão e já dei. Aí já caiu a arma voou pro chão. O celular estudo voou. Você disse, eu morri ele e sua namorada conseguiu pegar a arma? Aí eu mobilizei ele. Aí já era que eu dei o matalhão, mobilizei na perna e o prescoço foi tirado, gritando. As vítimas reagiram aqui, algo que a polícia militar não aconselha a fazer, porque a gente fala pra população assim que possível realizar o 190 e os policiais com o treinamento que a gente possui vai até o local e vai resolver a situação na medida do possível. aí vamos te levar no hospital lá, pra você limpar essa cara aí e depois vamos te apresentar lá no DP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL